A maioria de nós sente muito bem o coração, essa região no seu peito, quando ela dói. Quando a gente passa por algum desconforto e sente a dor do coração partido ou um aperto assim no peito. Muita gente chama isso de angústia. Com o vídeo de hoje, eu quero dizer que o ponto fundamental para a nossa conexão é esse aqui. Esse mesmo que dói de vez em quando. A gente tem que ter o hábito de sentir esse lugar em nós, mas não apenas quando ele dói. Senti-lo constantemente, quando ele está em paz, quando ele está aberto, quando ele está feliz. Moro em São Miguel São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar Temos as mais belas praias Pozadas de frente pro mar São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar Quem vem aqui não esquece No vídeo anterior No vídeo anterior, eu terminei o vídeo com uma frase bíblica do Evangelho que diz assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida Que caminho é esse que Jesus falou? Esse caminho é um caminho daqui do teu coração, daqui dessa região do teu peito Lembrando que quando eu digo coração, eu não estou falando do órgão físico E também não estou falando das emoções Coração, apenas como um termo carinhoso Esse lugar em você, no centro do teu peito Aqui é onde habita o eu real Quem você é de verdade Aqui é onde a gente se conecta com o triângulo de cima Que eu falei em vídeos anteriores Com a sua alma Com aquilo que você é É bem aqui essa conexão Quando essa região dói Quando essa região está apertadinha Significa também que você perdeu essa conexão Porque uma ferramenta pra gente sentir que está conectado com Deus É essa alegria e essa paz Então é muito importante que a gente sinta essa região do peito com constância Que a gente a perceba todos os dias, todos os momentos da vida Quando eu estava lá em São Paulo, me sentindo preocupada Até com dificuldade de fazer as minhas práticas diárias Eu não estava sentindo muito bem meu coração Parecia que ele estava assim, meio apertadinho De tanta coisa arada na cabeça Então quando a gente sente isso, é muito importante parar tudo Para tudo, para o que você está fazendo Larga, não vai acontecer nada E vai procurar a tua conexão Porque isso é a coisa mais importante da tua vida Sem essa conexão, você não faz nada E quando faz, dá errado Não dá certo Então é melhor que você tenha ela de verdade Às vezes a gente pensa em Deus como um elemento fora de nós Talvez alguém lá em cima no céu Alguém fora de nós Mas nós todos somos um fractal do divino E fractal é uma partezinha igualzinha ao grande Não é fração, não é pedacinho É fractal igualzinho ao grande Então esse fractal de Deus habita em você No teu corpo E a gente consegue sentir Quando a gente coloca a atenção lá Eu quero te dar aqui duas dicas Para você sentir o seu coração E para você fazer essa conexão todos os dias A primeira dica é amor E amor é muito diferente de paixão A gente pensa assim Ah, estou apaixonada, estou amando Não, não é desse amor que eu estou falando, não É um amor calmo Um amor sereno Um amor que conecta É o amor que Paulo disse aos coríntios Quando ele disse assim Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Mesmo que eu soubesse tudo que existe nesse mundo Se eu não tivesse amor De nada adiantaria E como é que a gente desenvolve esse amor? Olha, na natureza é muito mais fácil Olha aqui onde eu estou Eu chego ali perto do mar E vejo as ondas batendo na areia E me conecto com as ondas E eu me maravilho com isso Olha só esse oceano Que está há não sei quanto tempo Talvez milhões de anos, não é? Batendo aqui nessa praia E as ondas vêm e vão incansavelmente Dia após dia, minuto após minuto Batendo na areia Construindo essa praia maravilhosa Há milhões de anos As praias brasileiras são muito antigas Areia fininha e gostosa E olha só esse oceano Quanta vida ele traz Se fosse o oceano Talvez não houvesse vida no nosso planeta Não é maravilhoso tudo isso? E a gente caminha pela praia E sente o pé pisando na areia É como se a planta dos meus pés Beijassem a areia da praia É E aí, quando você está sentindo isso E você coloca a sua mente nisso Inevitavelmente Você sente o seu coração em paz E o coração expandir Sabe quem é assim sempre? As crianças As crianças estão sempre nessa conexão Na admiração por tudo que existe Uma criança pega um punhadinho de areia Assim, uma conchinha E aquilo é um mundo Ela se admira Ela ama O coração abre E ela brinca E ela fica feliz O outro ponto de conexão É justamente esse A alegria Sem alegria Não dá Porque quando a gente está alegre A gente está na mesma vibração de Deus A vibração e a frequência de Deus É isso Alegria Disposição pela vida Entusiasmo Deus em mim Esse é o significado da palavra Eu sei Que às vezes a gente está numa situação Que a gente está lá dentro de casa Não quer sair Não tem disposição para nada Mas essa série aqui Tem esse objetivo Te fazer levantar da cama Se você não está na cama Te fazer levantar do sofá Te fazer levantar Olhar ao seu redor Se equilibrar E se reconectar Para tudo isso Para tudo isso que a gente tem falado Aqui nessa série Aqui no canal É necessário Uma coisa muito importante Um tantinho assim de vontade Um tantinho assim Para começar E se você começa É uma linha, gente É uma linha assim Que te conduz a algum lugar E no começo dessa série Eu falei isso Eu falei Olha, você chegou nesse lugar De desequilíbrio Desconexão Calma Nem tudo está perdido Você andou até ali Existe um caminho de volta E a gente está fazendo Esse caminho de volta juntos O vídeo de hoje é esse Sinta o seu coração Amor e alegria Que a vida está aí Não deixe para amanhã não Porque a vida é hoje E é agora E se você curtiu esse vídeo Deixe um gostei para mim Porque esse é o seu agradecimento Pelo meu trabalho Pelo meu tempo Pela minha vontade De conversar com você Deixe aqui o seu comentário E me conta Como é que está sendo Esse caminho de volta para você Está sentindo a reconexão? Porque eu estou Uma semana aqui em São Miguel do Gostoso Eu levei uns dias para chegar Mas agora, olha Eu não estou afim Nem de ir embora Um beijo para você Obrigado 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 E aí Obrigado E aí Obrigado Obrigado E aí Obrigado